Samy, um prazer ter você aqui, parabéns aí pela iniciativa. Eu fiz essa pergunta para o Alexandre, de Londres, e quero fazer a mesma para você. O que você acha, eu quero saber assim, qual é o enxergar de vocês aí de fora em relação ao que vai acontecer nesse pós-25? Vocês têm que tipo de expectativa na prática, de alcance de resultado, ou vocês acham que não acontecerá nada, mas é importante a mobilização popular? Quero entender um pouco a visão de vocês que estão morando fora do Brasil sobre essa perseguição que está cada vez mais avassaladora para todos nós aqui que nos posicionamos. Olha, muito bem colocada a sua pergunta, inclusive o que você diz da perseguição, muito bem colocada, e eu fico feliz quando eu escuto um comentarista, um jornalista falando a verdade como ela realmente é. Sim, os brasileiros estão sendo perseguidos por opinião, e principalmente a perseguição está muito clara, é com relação aos conservadores. Então, assim, a nossa expectativa, estando fora do Brasil, a gente sente que vai haver uma mudança. A gente sente dentro do espírito que isso é o início de todos os movimentos que vão se iniciar. E a gente sabe que o Bolsonaro é o catalisador disso tudo, né? Então, o que acontece? A gente sabe, a gente sente que vai haver uma mudança, a gente espera o melhor, e aqui fora, a nossa obrigação, a nossa missão é de realmente dar visibilidade ao que acontece aí. E por isso é muito importante. Olha, eu digo para vocês, aqui nós temos a mídia tradicional alemã, elas são realmente sucursais da Rede Globo. Então, a gente tem essa responsabilidade de trazer, e nós abrimos também canais de mídia aqui, nós temos acessos aos canais de mídia alemão e internacional. Então, a gente procura dar visibilidade ao que está acontecendo no Brasil. Não tem condição de esconder mais. É a mesma coisa que você querer colocar o sol dentro de uma caixa. Não tem condições, assim, a coisa está muito visível. Hoje à noite eu vou estar entrevistando o Sérgio Tavares, que vai, inclusive, fazer a cobertura aí do evento no Brasil. E assim, por causa do G20, a gente sabe também que os jornalistas vão estar lá e vão dar, vão noticiar. E não tem como esconder a Paulista, gente. Não tem como esconder. A gente acredita que vai ter mais de um milhão de pessoas. E assim, a gente está torcendo, e nós vamos aqui fazer todo o nosso esforço para que a verdade seja contada como ela é, e não pela sucursal da grande mídia brasileira. E aí